Fala pessoal, eu sou o Isaac Jeff e hoje eu quero compartilhar com vocês o que a caneca do dev.com, esse site, me enviou aqui de brindes, cara. Vamos dar uma olhada aqui, junto, eu já abri a caixa, né, porque eu sou um pouco desesperado, mas eu acabei não desmirulhando nada, tá? Bom, eu vou pôr aqui, tô fazendo do celular pra vocês conseguirem ver, com uma mão só, não sei se vai dar muito certo, mas... Aqui temos uma caneca, que eu já vou dar uma olhada pra conseguir tirar a caixa. Outra canequinha, né? Vocês viram os adesivos ali também? Um quadro, cara, olha. Bonitão, velho. Ó, quadro bonito do Linux, eu não sei onde eu vou pendurar. Bota aí no comentário onde eu posso pendurar esse quadro aqui. Será que eu boto lá no meio, entre o banheiro e a porta lá? O que eu posso fazer aqui? Não sei. Vamos ver aqui se fica legal. Aqui não vai ficar legal. Vou ter que... Vou achar um esquema. Fala aí no comentário onde eu posso botar esse cara aqui. Muito lindo, cara, olha. Qualidade excelente desse quadro, cara. Que qualidade, hein? Não é só um... Aqueles negócios imprimidos, sabe? O negócio é de qualidade, galera. Tem aqui o selinho deles, ó. Canecadodev.com Selinho deles. Muito lindo esse quadro, tá? Ó, muito lindo mesmo. Parabéns. Já vamos aqui também. A gente tem... Uma camisa. Vamos dar uma olhada daqui a pouco nessa camisa aqui também. Camisa do Tux, ó. Que top, hein, cara? Depois vamos dar uma olhada também. E temos mais nada. Beleza, essa é a parte pior, que eu vou ter que tirar a caneca. Então eu vou tirar por aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Tirar a caneca aqui, bem embrulhadinha, né? Porque senão quebra, né? Vai vir de um estado pro outro. Como eu estou em outro estado agora, foi pior ainda, né? Vamos ver aqui essa canequinha. Plata e cobolha. Tô vendo root aqui, cara. Nossa, sensacional. Um cartãozinho, ó. Caneca do Dev. 3.5 polegadas. Isso aqui... Eu não cheguei a usar, né? Eu não sou tão velho assim. Mentira. Legal. Viu o cartãozinho e a nossa canequinha, cara. Porra, linda pra caramba. Born to be root, olha. Porra, sensacional, galera. Aqui embaixo também vem o desenho do... Caneca do Dev. Próxima caneca. Então, Born to be root. Outra canequinha que veio. Vamos abrir aqui. Eita. Papel usado do caramba. Jogar aqui mesmo. Veio adesivos. Ah, vamos dar uma olhada no adesivo. Adesivo é bom. Do caneca do Dev.com, ó. Aí, ó. Adesivinho pra colar. Óbvio, né, Jeff? Vai ser pra quê? Vai ser pra grampear. Colar, né? E aqui outra canequinha, então. Olha o que que é essa canequinha aqui deles. Qualidade excelente também. E aqui tem alguns comandos aqui, ó. A gente pode usar. Comandos básicos. Permissões e arquivos, né? Permissões, na verdade. Embaixo a gente tem o quê? De network, tcdump, ssh, ping. Vai informando, ó. Muito bonita a xícara, tá? Não é porque me deram como brinde, não. Que eu vou falar assim, ó, não. Se não fosse bonito, eu nem ia mostrar, né? Mas, realmente, tem uma qualidade muito boa, bonita. Eu vou, com certeza, utilizar, ó. Meu cafezinho maternal já. Maternal já vou começar com root, né? Vou começar já aquele dia como um administrador raiz. E aí, eu posso usar isso aqui pra... Pô, esqueci um comando, ó. Já vou dar uma olhada. Então, o cafezinho aqui, ó. Vai ser sempre nesse cara aqui. Achei muito lindas as canecas, ó. E agora a camisa. Vamos dar uma olhada na camisa agora. Nossa camisa, ó. Ah, essa aqui é... Dá pra andar no peito aí, né? Ah, cheiro de camisa nova, cara. Ó. Aqui tem a etiquetinha, a caneca do Dev. A caneca do Dev. E a camisa. Muito linda, cara. Galera, e eu sempre falo o seguinte. É... Vou até botar aqui, ó. Compre coisas de qualidade, tá? Não adianta pegar e comprar. Ah, é barato. É super barato. É de 5 reais a camisa. Coisa de qualidade, tá? Você compra uma vez e não se incomoda. Já comprei várias camisas de Linux, por exemplo, que a qualidade não era assim, tá? Era camisas relativamente não tão baratas, tá? E não tinha esse tipo de qualidade, tá? De impressão, etc. Dá pra ver que não é uma estampa ruim, entendeu? Muito linda, cara. Muito linda mesmo. Gostei bastante. Eu vou com certeza utilizar. Agora sim, hein, cara. Bonita. Até brilha o negócio, cara. Meu Deus. Muito bonita. Parabéns, caneca do Dev. E se você quer adquirir esse tipo de produtos aqui da caneca do Dev, cara, vocês viram que tem coisas de qualidade aqui, né? Eu não vou estar passando coisa ruim, né? Coisa de qualidade. Você está lá, caneca do Dev.com. Vai estar o link na descrição pra você dar uma olhada. E tem muita coisa legal. Vamos até dar uma olhada, né? Tem muita coisa. Pô, esse é óleo, verde de limão. Lindo, hein? Bonito. Parabéns. Então, caneca do Dev.com. Acessa lá. E muito obrigado aí por esses presentes, tá? Esses brindes aqui. Muito obrigado. Achei sensacional o produto de vocês. E também mostro no comentário onde eu posso colar esse cara aqui agora. Onde eu posso colar aqui? Não sei. Não faço ideia. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau.